Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do IFCE, Processo Seletivo 2020.1, Ensino Técnico Integrado, Camp Calcaia e Fortaleza. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, Renato trabalha contratando bandas de forró para animar festas nos finais de semana, cobrando uma taxa fixa de R$ 150,00 mais R$ 20,00 por hora. Raimundo, na mesma função, cobra uma taxa fixa de R$ 120,00 mais R$ 25,00 por hora. O tempo máximo para contratarmos a festa de Raimundo, de tal forma que não seja mais cara que a de Renato, será em horas igual a... aí você tem os itens. Você pode organizar essas informações em uma tabela. Observe, se você contratar a festa de Renato, você vai pagar a taxa fixa de R$ 150,00 mais R$ 20,00 por hora. Então, se você contratar a festa de Renato por uma hora, você vai pagar R$ 150,00, taxa fixa, mais R$ 20,00. Isso dá R$ 170,00. Agora, se for por duas horas, você vai pagar R$ 150,00 mais duas vezes R$ 20,00. Isto é, mais R$ 40,00. Então, você vai pagar R$ 190,00. Se você contratar a festa de Renato por três horas, você vai pagar R$ 150,00 mais R$ 3,00 vezes R$ 20,00. R$ 3,00 vezes R$ 20,00 é R$ 60,00. R$ 150,00 mais R$ 60,00 dá R$ 210,00. Você já deve ter percebido que o padrão aqui é adicionar R$ 20,00 a um termo para obter o próximo termo. Você adiciona R$ 20,00 aqui, ó, obtém esse termo aqui. Então, o que a gente tem aqui é uma progressão aritmética, pois o valor cresce, segundo a adição, sempre de 20. Então, os próximos termos são, para quatro horas, R$ 230,00, que é R$ 210,00 mais R$ 20,00. Para cinco horas, R$ 250,00, que é R$ 230,00 mais R$ 20,00. E a gente continua assim, R$ 270,00, R$ 290,00, R$ 310,00. E é bastante fácil escrever esses termos aqui. Agora, vamos analisar se a gente decidir contratar a festa de Raimundo. Nesse caso, trabalhando com Raimundo, a taxa fixa é de R$ 120,00 mais R$ 25,00 por hora. Então, para contratar a festa de Raimundo por uma hora, você paga R$ 120,00 mais R$ 25,00. Isso dá R$ 145,00. Para contratar por duas horas, você paga a taxa fixa de R$ 120,00 mais R$ 2,00 vezes R$ 25,00. R$ 2,00 vezes R$ 25,00 é R$ 50,00. R$ 120,00 mais R$ 50,00 dá R$ 170,00. Por três horas, você vai pagar a taxa fixa de R$ 120,00 mais R$ 3,00 vezes R$ 25,00. R$ 3,00 vezes R$ 25,00 é R$ 75,00 e R$ 120,00 mais R$ 75,00 é R$ 195,00. Mas talvez você já tenha percebido que o padrão é começar em R$ 145,00 e adicionar sempre R$ 25,00 para obter o próximo termo. Fazendo isso, a gente encontra R$ 195,00 mais R$ 25,00, R$ 220,00 mais R$ 25,00, R$ 245,00 mais R$ 25,00, R$ 270,00, aí vem R$ 295,00, aí vem R$ 320,00. Aqui nós também temos uma progressão aritmética. A gente está começando em R$ 145,00 e adicionando a cada etapa mais R$ 25,00, ok? Agora vamos responder ao pedido da questão. A questão pede o tempo máximo para contratarmos a festa de Raimundo de tal forma que não seja mais cara que a de Renato. Consultando a tabela fica muito fácil perceber que até 6 horas você tem aqui o preço da festa de Raimundo sendo menor ou no máximo igual ao preço da festa de Renato. Então o tempo máximo é de 6 horas, o item correto é o item A. Perceba que após 6 horas a festa de Raimundo já fica mais cara que a festa de Renato. Então a gente poderia responder a essa questão de forma simples assim, utilizando uma tabela e analisando as sequências numéricas. Professor, existe outra maneira de responder a essa questão? Normalmente na matemática existe mais de uma maneira para resolver uma questão. E você poderia pensar assim, se você for contratar a festa de Raimundo, você vai pagar R$ 120,00 mais N vezes R$ 25,00, onde N é a quantidade de horas. Se você for contratar a festa de Renato, você vai pagar R$ 150,00 mais R$ 20,00, porque com o Renato é assim, você paga R$ 150,00 fixo mais R$ 20,00 por hora. Então eu escrevi aqui R$ 150,00 mais N vezes 20, onde N é a quantidade de horas. Então aqui ó, aqui é trabalhando com o Raimundo, aqui é trabalhando com o Renato. Agora, a gente quer que a festa de Raimundo não seja mais cara que a festa de Renato. Então o valor a ser pago com a festa de Raimundo tem que ser menor ou igual ao valor pago com a festa de Renato. Resolvendo esta inequação, a gente pode determinar o valor máximo para N, tal que essa desigualdade ainda seja verdadeira. Vamos resolvê-la. Na matemática, normalmente, em vez de escrever N vezes 25, a gente prefere escrever 25 vezes N. E a gente escreve assim ó, 25N. Aqui do mesmo jeito, em vez de escrever N vezes 20, a gente prefere escrever 20 vezes N, que a gente pode escrever assim, 20N. Ok, vamos resolver a inequação. Subtraindo 120 unidades dos dois lados, com o que a gente fica? Do lado esquerdo, 120 some, sobra apenas 25N. Do lado direito, 150 menos 120 dá 30, e a gente ainda tem aqui mais 20N. Agora, seguindo em frente e subtraindo 20N dos dois lados da desigualdade, com o que a gente fica? Do lado esquerdo, 25N menos 20N dá 5N. Do lado direito, 20N menos 20N cancela, sobra apenas o 30, bem aqui. Muito bem. Agora, dividindo por 5 dos dois lados da desigualdade, a gente fica com o seguinte. 5N dividido por 5 é só N, 30 dividido por 5 é 6. Todas essas inequações são equivalentes. E esta última aqui nos permite dizer que N deve ser, no máximo, igual a 6. Aqui está escrito que N é menor ou igual a 6. Isso significa que N deve ser, no máximo, 6. Isto é, para N, no máximo, igual a 6 horas, o valor a ser pago contratando a festa de Raimundo ainda é menor ou igual ao valor a ser pago contratando a festa de Renato. Portanto, mais uma vez, a resposta é 6 horas. Agora, comente aí. Qual dessas duas formas de resolver você achou mais fácil? Organizando os dados em uma tabela ou escrevendo a inequação correspondente ao problema e a resolvendo. Você pode deixar um comentário dizendo qual das duas resoluções você achou melhor. Ou ainda, se você pensou em outra maneira para resolver esse problema que você acha mais fácil ou mais legal, que tal explicar em um comentário a forma que você resolveu a questão? Eu vou gostar de ver. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus